Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay de Black Ops 1, aqui quem fala é o Lupa E estamos ao vivo numa partida de Domination na Nuquetal, que talvez possa ser uma sem mais Na verdade é assim cara, eu tava jogando umas partidas antes dessa daqui Pegamos um time um pouquinho mais fraco, aí deu pra dar um arregaço Na Nuquetal, se o time cair fraco de novo, o arregaço vai ser grande Então vamos tentar jogar e vamos ver se a gente consegue catar um sem mais Vai ser o nosso primeiro sem mais, se eu conseguir pegar ao vivo Vamos ver, vamos ver o que acontece aqui na brincadeira Vamos difamar, que famas, você sabe que eu gosto de brincar Falar que agora eu vou apelar, eu vou difamar, só mais matar muito Já vamos correndo aqui pra bandeira B com a galera toda aqui correndo pra bandeira B E o cara atirando a gente, ele sai daí cara, sai daí mano, não atrapalha não véi Opa, aí sim, primeiro que o nosso, já conseguindo aqui pegar O primeiro que o nosso, que susto véi Achei que ia tomar uma paulada agora, aqui os caras vindo aqui Double kill Já começamos bem a brincadeira, três killzinhos Quem sabe a gente consiga chegar rapidinho Mais um kill pra gente aqui, mais um kill sai correndo Que os caras tão atirando na gente Caraca, velho Mais um pouquinho tomava no meio do rabo ali Maluquinha, consegui me acertar Os kills, os caras já cataram a bandeira A Agora que eu vi, os caras já cataram a bandeira A Então aqui não vai nascer, ninguém nascer Mas vamos com cautela, quem sabe não aparece ninguém aqui E minha voz tá começando a falhar, hein Olha a minha voz querendo falhar, o caramba quebrou a janela ali Muito obrigado por me avisar onde você estaria, seu cretino Tem um cara na janela, tem um monte de gente aqui embaixo Mais um double kill Pegamos blackboard, blackboard garantido Ah, com blackboard no ar o negócio fica muito mais fácil Olha pra trás aí boneco Chopper, isso porque a partida começou agora Conseguimos pegar o chopper rápido Tá nascendo todo mundo aqui atrás Peraí que vai vir aqui Vem, 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 tchau pra você Boa garoto Tá faltando um killzinho só pra pegar dogs Meu menino Mais um killzinho pra pegar dogs Beleza Dogs É Se continuar nessa pegada Quem sabe a gente não consegue chegar no 100 mais Quem sabe a gente não consegue chegar no 100 mais Eu ia buscar o cara nas costas Ele não matei Aí você me deixa muito contente Vai, então mata Então mata Ai, demorou muito pra me matar Vai dar uma facada mesmo Ai, fica enrolando pra me matar Olha o cara de costas aqui, eu não resisto Ai, ai Como eu sou marvado Vai, granadinha Pega todo mundo A granada em cima de mim também Não dogs Deixa que eu mato Deixa que eu mato Porque eu sou muito trololó Olha o cara escondendo aqui Eu tô sem bala, tô sem bala Acabou a bala, acabou a bala Bom, beleza Agora sim Morreu, vamos liberar o chopper Vamos liberar o chopper rapidinho Já que a gente tá nessa Bem no começo da partida aqui Acho que vai dar samba 26 Acho que pulou pra 27 28 barra 1 É É quase que um kill por ponto Praticamente Ai, chopperzinho Mas se o chopper não ficar dando hit nos caras A gente consegue matar bem, viu Se o cara ficar dando hit, chopper Não para de dar hit Olha os caras tudo nascendo aqui dentro Opa Vem pra porta, vem pra porta Olha aqui Isso, garoto Mata, chopper Mata geral, chopper Mata geral Tem dois nascendo aqui, chopper Mata os caras, chopper Começa a dar uma agonia Que você começa a atirar nos malucos Olha os caras aqui Você começa a atirar nos malucos E os malucos não morrem, cara Você tá dentro de um chopper Tacando bala de um helicóptero E os caras não Não dá Só dá hit, velho O outro já fugiu ali Vou tentar pegar esse pitaquinho aqui Olha esse cara, velho Não mata Não chega os tiros no cara Olha a galera toda nascendo aqui Pega mais um Tem mais um nascendo aqui Já foi pro saco Tem mais gente aqui na bandeira Vai Mata, 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 mata Chopper Mata, chopper Mata, chopper Boa garoto Podia durar mais uns Dez minutos Do chopper no ar Vamos lá Já que a gente morreu Agora a gente consegue buscar De novo Não, não, não Cara É uma coisa incrível Você começa a matar Olha as costas Você começa a matar Daí você morre a primeira Pronto Funha eu tudo, cara Parece que você não mata mais ninguém Cadê o cara? Vai vir aqui, bonitão Vai vir aqui Não, não Ele tá aqui do lado Ai, tomei tiro Não, não, não Boa garoto Ae, menino Eu já ia comemorar Sem saber se ele tinha matado o cara Tem mais um aqui Tem mais outro aqui Garoto Eu acho que dá Pra que isso? Blackboard de novo, cara Que? Não chegamos nem a 100 pontos Fio Obrigado Obrigado por vir Que nem uma vaca louca Atolada no meio do lamaçal E me liberar mais um killzinho Não, não Ai, cara Falta só mais um kill Falta só mais um kill Mais um dogs, galerinha Mais um dogs Acho que a gente pega Mais uma partida Fio Olha pra trás Olha pra trás Ai, podia ter pego os dois ali Pra garantir mais um pouquinho de kill, né, velho Ai Que susto, velho Que susto Ô, viadinho Você matou meu cachorro Você tá ficando louco Tem dois subindo na escada Tem dois subindo na escada Mentira, velho Mentira Mentira Ai, ai, ai Só no Black Ops Porque aqui no Black Ops Você não toma facada Você toma espadada Tá lá no fundo, velho Mata o cara Olha que mira Olha que mira Olha que mira Cretina, lupa Ainda bem que os cachorrinhos Estão salvando Nossa pele Olha esse cachorro, velho Ô, foi mal Desculpa Estava atirando em cima de mim Eu não pensei duas vezes Olha pra trás Não pensei duas vezes Atirando em você também Desculpa, então Que isso, velho Ah, galera Não sei não Mas eu acho que vai dar Pra chegar num 100 maisinhos Ai, não, 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 não Vamos ficar calmo Relaxa, tranquilo Aqui no conto Aqui no conto é foda Ah, os caras roubaram meu killzinho Podia ter deixado pra mim ali Ia ser bonito Olha os caras passando na rua aqui Falando alto Não fala alto não Que eu tô gravando Mais um kill pra gente Ai, ai, ai Cadê? Vamos pegar essa Uzi É a Uzi? Não, Scorpion Não dá, não dá, não dá Não, 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 não Ah, agora acabou a bala Agora não tem jeito Tem que pegar Vamos ver se a gente acha alguém aqui O problema é essa arma Que tem pouca bala, cara Deixa pra mim, filho Deixa pra mim Essa arma tem que ser melel kill Aqueles Aqueles que você bate de frente com o cara Luz em alfa Deve ter barulho aqui Mais um Blackbird Acho que é o terceiro Blackbird nosso aqui na partida Caraca, cara Demorou um ano pra poder mirar e atirar Mais um Blackbird Ah, não O cara soltou o Chopper, velho O cara já tá com o Dog Estar com o Chopper Vai ser difícil agora, hein Putz, cara Galhuzinha silenciada Sempre quebra um galho Galhuzinha silenciada, cara Nunca gostei dessa arma desse jeito Cadê os caras? Ah, agora vai ser difícil de matar, cara Porque Tem um maluco aqui, ó Tô falando Não vai dar pra matar Deixa pra mim Beleza Mais um Chopper E eu nem liberei meu outro Chopper Essa é a vantagem do Black Ops 1 Essa é a vantagem do Black Ops 1 Dogs Vai Ah, não dá Não dá Que ainda tá os dogs do cara A vantagem do Black Ops 2 É que você pode acumular o Streak, cara Então Depois a gente libera o segundo Chopper Olha pra trás Nossa É o cara campeonando aqui É isso, velho Consegui engatilhar Errei Errei o tiro Droga Ai, acabou bala, acabou bala, acabou bala Eu não vou matar ninguém aqui não? Oh, pelo amor de Deus, cara Penteei o... Obrigado, muito obrigado Você me fez muito feliz agora por não me matar Ah, velho O cara se pegou Ataquei helicóptero, cara Eu preciso soltar meu chopper, velho Vai acabar a partida, eu tô com um chopper aqui Eu preciso soltar o chopper, velho Cadê o maluco? Aí, ó, tá vendo? Ainda bem que os dogs me ajudam, mas Se eu conseguir soltar o chopper antes, pelo menos tinha garantido Pelo menos um pouquinho mais de kill Caramba, velho Ah, já passamos no 100, já deve ter passado Não dá pra ficar olhando o scoreboard agora, não Tem maluco ali que tá na caixa, hein Tinha, não tá mais Tem maluco aqui em cima, tem maluco aqui em cima Que isso? Ô, dogs, vai primeiro do que eu não, filho Deixa eu ir buscar o cara, quanta gente aqui Hum, parou Volta, volta É, tá mais ou menos É, tá mais ou menos Agora eu preciso soltar meu chopper, cara Preciso soltar meu chopper rápido, velho Preciso soltar meu chopper rápido Vamos ver se a gente cata todo mundo que tá aqui na bandeira Seus caras matando meus cachorros Maldito Nossa, catona Essa catona é a rabeira do maluco, hein Essa foi, mas foi Triscando o orifício anal defecal do cara Nossa senhora Mentira Por isso que eu não gosto dessa arma silenciada, cara Ela não mata bem de longe Não mata bem de longe, mas ela é boa Realmente ela fica boa Eu peguei antes de você, dogs Agora sim, vamos ver se Agora dá pra liberar o chopper Vamos pegar esse chopperzinho 112 barra 2 Se manter nesse ritmo É, vai acabar a partida Não vai dar tempo Meu maior streak foi 118 Vamos ver se a gente passa o 118, cara Vocês podem ir lá no canal Depois dar uma verificada Que tem um 118 barra alguma coisa Que eu não lembro qual Pega chopper Pega chopper Os caras podiam parar de matar Deixar os caras pegar as bandeiras Pra dar mais tempo pra mim 114 Vamos, vamos, vamos Bom Independente do 100 Passamos do 100 mais ao vivo pra vocês Agora que eu me liguei, cara Eu tô tão... Eu tô tão assim ligado no jogo Pra buscar os kills E agora que eu me liguei Que passamos do 100 mais, velho Caraca 100 mais ao vivo Agora que eu me liguei Ave Maria 118 barra 2 Não passei meu recorde, caralho Bom Galera, falei pra vocês Eu ia buscar uns 100 mais Vamos É... Conseguimos nosso 100 mais Conseguimos Tô feliz aqui Eu não sei nem o que eu tô fazendo, cara Olha eu batendo o controle Do videogame já na mesa Muito obrigado a todos Um grande abraço Espero que tenham curtido a gameplay Não esqueçam de avaliar o vídeo Comentar Like favorito E a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Um beijo do Tilupa E fui